Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal, não pode rir, hein? Isso é muito importante. Muito bem. Pessoal... Pessoal... É, é uma merda! Calma, calma, calma. Tá nervoso o bicho aqui. Tá bravo. Tá puta. Puta merda. Não, esse óculos é seu. Tem que segurar ele, se ele quer sair. Porra. Ô, guardião. Deixa rir aí, não. Ô, guardião. Porra. É, então. Acha que a máscara disfarça essa merda aí. Ó. Ó. Ô. 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 Ô, tô aqui pra belisca. Vem cá. Não, deixa. Foi pra lá pro palco belisca. Pra cá belisca. Vai, vai, vem cá. Ô, guardião. Vem cá. Vem cá. Ó lá, o outro... Vem cá, guardião. Ô, Corinthians. Ô, Corinthians. Não, Corinthians. Ó lá, o Corinthians tá bravo lá, velho. Ô, Corinthians. Ó lá, ó. Tá beliscando, velho. Ó, vem cá. Vem cá, guardião. 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 Vem cá, vai. Absurdo, né, velho? É. Que que é? Absurdo. Põe a máscara ali, ó. Um monte de gente dando risada aqui. Vou tirar pra cá. Ah, gang. Não, não, não. Tá tirando. Ô, Marcelo. Para de beliscar. Vem cá, ô, Corinthians. Vem cá, vem cá. Tadinho. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. Senta aí, senta. Ó, senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí. Já, já, ó. Pessoal, não vamos rir. Peraí, peraí. Dá um tempo. Dá um tempo. Nós estamos com um problema aqui. O outro acabou a multa aqui, ó. É. Tem um conflito aí, ó. Tá bravo. Que que é? Mutei. Todo mundo? Todo mundo. É uma falta de respeito, assim. Falta de respeito. Ixi! Peraí. André, vamos lá. Vai, vamos lá. Quem entende alienígena aqui? Alguém entende o que ele falou? Você entende? Ô, vem cá. Eu entendo, mas eu preciso que ele fale pra poder... Não, mas então vem cá, vem cá, então. Você entende alienígena isso? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Mas alguém, só ele. Vai lá, Condra. Só ele, só. Vem cá. Ele tá meio bravo. Ele tá meio bravo. Alguém mais entende ou não? É, falou que não. Não, tá bom. Fala pra ele assim, ó. Pra ele levantar. Só pede pra ele levantar da cadeira. Eu te amo. É, eu te amo. Isso. É, ele tá forte, velho. Calma. Calma, calma. Esse alienígena não é brincadeira. Fala, pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Que senhor... Não entendeu nada. Ele não entendeu nada? Não conseguiu entender. Não, mas então fala da língua dele, então. Peraí, que você consegue. Isso que ele não... É, vai, vai. Aí. Desenvolve. Acho que... Fala, aí responde. É, vai, vai, vai. Várias? Várias, várias naves. Várias naves, tá. Pergunta pra onde ele estacionou as naves. Sou o rumo. Sou o rumo. Sou o rumo lá, comentei o rumo. Lá o rumo lá, sou o rumo lá, sou o rumo lá, sou o rumo lá. Lá o rumo lá, sou o rumo lá. Agora o rumo lá. Agora o rumo lá. Ele tá bravo, velho. Pergunta com calma. É, pergunta sempre. Ele tá bravo. Peraí, não dá pra ficar rindo dessa porra aqui. Então, pode multar, velho. Pergunta quantas naves. O salmo... No... No... Barro... Piz... Lá fora? Aqui próximo. Aqui próximo, tá? Aquele próximo, cara. Mas fala pra ele não invadir. É, fala pra ele não invadir que tem mulheres grávidas, tem crianças. Acho que não é o problema de um barro. Um... 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 Não é... Não... Pede, pra... Volta aqui, ó. Não tá sendo cumprida a regra. Não, tá... Instrução pra gente. Não tá sendo cumprida a regra, né? Não, não. Vem cá, ô... Volta, volta. Não, ninguém vai mais cair. Volta aqui, volta aqui. Vem cá, Corinthians. De novo, colocou a mão. Ô, Corinthians. Ô, Corinthians, vem cá. Não, volta. Ô, Corinthians, vem cá. Ô, quartião, vem cá. Vem cá, querido. Isso. Tá numa crise aqui. É que estamos numa crise. Tem que resolver. Não, peraí. Senta lá, senão o bicho vai pegar. Fala, Pereira. Melhor. Fala, pede pra ele sentar. Só pra ele sentar. Vai lá, Edu. Segura aí, Edu. Vai lá, você é o macho. Vai. Tá ruim do cara, velho. É, mas você é maior que eu. Vai. Agora entendeu, entendeu. Ó, se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não vai entender. Se eu falar assim, ó, durma, ele não vai entender. Porque ele não entende. Você tem que falar na língua dele, durma, pra gente acalmar ele. Entendeu? Quando você fala durma na língua dele, ele entra em hipnose. Tá bom? Pede pra ele ir lá nos seus olhos. Som comigo. Som. 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 Som.